Como é mágico quando a gente conhece alguém com a voz bonita. Nesse tempo que a gente se comunica tanto por mensagens e deixa essa grande qualidade de lado, que é a voz. A pessoa pode até xingar que aquilo soa como poesia. No meu caso, uma canção. Não precisa fazer graça, não precisa dizer nada. Eu até faço pirraça pra chamar sua atenção. Porque quando você fala, eu escuto poesia. Somente o som da sua voz me acaricia. Não precisa fazer graça, não precisa dizer nada. Eu até faço pirraça pra chamar sua atenção. Porque quando você fala, eu escuto poesia. Eu que sou de falar muito, dessa vez me calaria. Bom dia, espero amanhecer pra ouvir você dizer bom dia. Bom dia, espero amanhecer pra ouvir você. Não precisa fazer graça, não precisa dizer nada. Eu até faço pirraça pra chamar sua atenção. Porque quando você fala, eu escuto poesia. Somente o som da sua voz me acaricia. Somente o som da sua voz me acaricia. Nessa linda melodia, minha alma se consola. Eu sentia tanta falta, desse amor que eu tenho agora. Eu que sou de falar muito, dessa vez me calaria. Espero amanhecer pra ouvir você dizer bom dia. Espero amanhecer pra ouvir você dizer bom dia. Espero amanhecer pra amanhecer pra amanhecer pra ouvir você. Corra e olhe o céu que o sol vem trazendo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia.